Música Eu sei que marra se eu quiser Beijo mais um, pra ver Quem não te quer, tem que me entierre Tomar vergonha, não quero ventilador Sem essa de palpeco Eu quero na rocha pra fazer amor Tá de sacanagem Eu quero ir a massagem Pelo que eu tô acondicionado Como um homem de verdade Eu quero te alentrar Se eu te mando a ego só te falar O uísque não Pra ter meu coração Tem que fechar um dom Ela tem te inveja de mim É a presença te incomoda Ela tem te inveja de mim É a presença te incomoda É chato, é chato, é chato Temos donas É chato, é chato É chato, temos donas É chato, é chato, é chato Temos donas A minha frente Tem que durar o meu Temos não Tem certamente Temos que Temos que Temos need Perdedor 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 Amoram! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL